Abertura Para o Deus Eu peço em mim um milagre que eu ponho agora com a homenia Não há muito tempo Para ser escuro-me Para ter o carinho do Deus vivo e verdadeiro Aquele Deus que rodeu o seu filho Morrendo naquela cruz Para nos dar vida e vida de importância Sem isso, irmãos, nós não estávamos aqui a contar Que o que ele fez da nossa vida E que vai continuar a crescer Não duvide irmão Se houver problemas à sua vida Confia nele Então o único que eu vou cantar diz, vem agora a Espírito Santo. Vamos adorar a Deus, vamos deixar que o Espírito Santo toque esta noite na tua vida. Encha-te com o Espírito Santo que possa até transportar e possa ser sempre aqui, não que nem estou, mas cheio de alegria e cheio de almoçamento. Amém. Aleluia. Oh Espírito Santo, toque agora em nome de Jesus. Enche-te com a vida, Senhor. Amém. Oh Espírito Santo, eu estou aqui. Deixe a tua unção fluir e retornar. Aleluia. Meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu coração, vem agora, Deus é da minha adoração. Que o seu afeta viu em teu altar, Pai. Minha vida eu emém, em tuas mãos. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Em teu altar eu aben%. Minha vida eu amei ter em tuas mãos Mesmo que eu não mais me amarras pra dizer Quando que eu amarei para o meu viver Com minha vida, Espírito Santo Em mim, com Deus, Espírito Santo E me rei do mar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Só a igreja Ó, perdi a minha vida, Espírito Santo Ó, Espírito Se me rei do poder, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Ó, perdi a minha vida, ó, perdi a minha vida Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Aleluia, louca o teu amor Aleluia, louca o teu amor Glória a Deus Glória a Deus É isso aí, vamos dar o grado, Espírito Santo Ele está aqui, amém? Glória a Deus Vai abrindo o coração Para que o Espírito possa te mostrar Algo especial nesta noite, amém? Deus abençoe, vamos ouvir a nossa irmã Logo em seguida, as irmãs se preparam E após as nossas irmãs, vamos dar a oportunidade ao pastor Nossa igreja, o inferno e o inferno Está representando ali, por exemplo, a nossa igrejação Os pastis Saúdo a todos os irmãos do nosso Senhor Amém Eu confesso uma privilégia muito grande estar aqui nesta noite Porque amanhã eu estou retornando ao Brasil E, tipo, fiquei muito feliz em saber que antes de ir embora Eu saí participando desta festa Maravilhoso Eu entrei na vida deste casal Eu tinha 2.1 Quando eu entrei na vida deles E eles entram na minha Hoje eu tenho 5.3 e não saí da vida deles Continuando Vim para o Brasil Vim para cá e estou na vida deles Eles têm sido uma bênção Eu entrei na família Eu entrei na família Mas não saí na vida deles Tem sido uma bênção O pastor João já contou, né? Tudo que aconteceu na vida dele E eu confesso que Quando eu fiquei sabendo Que ele estava de Covid Ali eu temi pela vida dele Eu coloquei a Deus lá do Brasil Eu fiquei muito triste, sabe? Pensei, meu Deus Será que ele vai suportar essa? E quando houve festa Que ele estava saindo do hospital Eu também festejei Glorificação Adorei a Deus Porque eu louvo a Deus pela vida dele Ele é uma bênção Nas nossas vidas Ensino a bênção Então você pediu Ai, de quem tocar esse homem Nossa, meu Deus Glória a Deus Repedite a letra desse louvor E toma-se um leite espiritual Da vida dele E dizia lá do céu Deus te olhou E disse nesse aí Ninguém toca Por isso você não quer seguir É a estratégia do inimigo Você incomoda Você é um praqueles que Deus pega E não abre mão Escolhidos, preparados Foi um tiro pra ser campeão Só adora, vou ver toda vez E vou ver toda vez Responde E te dá a vitória Aleluia! 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 Venha na promessa, quem te prometeu é fiel ou para Feça em suas mãos a sua vitória Glória ao Deus de Jesus A sua história aqui na terra não acaba Meu inimigo ainda vai ter que te ajudar Ouvir meu Deus, meu amado Você tem tudo o que precisa pra se proteger Nenhum mar que parada vai te amarecer Você nasceu pra vencer Extra de dúvida Se tem tudo o que precisa pra se conquistar Com²ildos e não pertencessem o meu peito pra se derrubar Se eu comer, essa caverna não resolve o seu destino Chegou o assunto, a hora Acredita, vai a luta, Deus garante, ele é contigo Seu melhor é dinheiro, já foi definido Quem vai impedir, este é o teu momento Se levanta, pra você fazer história Venha na promessa, quem te prometeu É fiel, não vai, está em suas mãos, vai a tua vitória Chora, na fé de Jesus, a tua história que na terra não mata a mão E o inimigo ainda vai ter que te ajudar O que teu Deus faz Você tem tudo que precisa pra se proteger Nenhuma arma que para a mãe prevalecer Você é fiel, não vai, está em suas mãos, vai a tua vitória Chora, na fé de Jesus Você tem tudo que precisa pra se proteger Nenhuma arma que para a mãe prevalecer Você é fiel, não vai, está em suas mãos, vai a tua vitória Você é fiel, não vai, está em suas mãos, vai a tua vitória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Acho que esse irmão está pra se trocar e vir até aqui na frente Glória a Deus Glória a Deus Nós sabemos que a igreja é uma santa E o irmão está em seu momento Glória a Deus Vamos ao Senhor incluído Que nós vamos estar louvando o Senhor O que tem no que passou a escolher E o mar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá, que é o mundo do Senhor Vamos lá, que é o mundo do Senhor Glória a Deus, amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu acabo o pará Não tem mais ao meu filho Eu me ajudar Eu sou o teu ponto seguro Pode confiar Eu sou maior que tudo Então pra quem é que você Eu estou com você Eu acabo o mar Eu estou na sua frente Eu estou na sua frente Sou seu guardião Eu me guardo e me seguro Com as minhas mãos Eu sou maior que tudo Eu vou te abençoar 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 Eu sou o teu Deus E eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar O santo carinho do Senhor Aqui tem o meu versículo também Vem, pastor Eu seja louvado por tudo Amém 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 O Senhor é muito bom E eu fico olhando para o meu irmão Marilu, se vai ficar candidato Direto Vamos deixar isso Esquece E Ela Já tem alguns amigos que chegou aqui Quando chegou também Irá para ver a nossa casa Foi, Marilu? Sim, pastor Quantos anos? Três, já? Já tem Vinte anos Vinte anos Olha só Glória a Deus E ela Foi tão agarrada de nós Sabe o que aconteceu? E agora Vai morar Direto lá na nossa Já tem 17 anos Que ela mora em frente Na nossa casa Agora Ela já não Ela viu em casa Ela comprou a casa Deus deu Era a casa E ela Glória a Deus E aqui Saia E por 17 anos Que o homem Resolveu Vender a casa E ela foi Mas eu vou comprar Aí Encontrou muitas barreiras E muitas dificuldades Mas Deus Me deu A mulher precisou De sair da casa E vai ficar nela É isso mesmo Ouvi-se a mãe De um lugar mais longe Mas eu não posso não Porque ela não esquece Que me traz direto Para mim Sabe o quê? Eu acho que Ninguém gosta Que E lá no Brasil A gente chama Como é que ela chama O arroz Lá É dobrada É dobrada Vai puxa Vai puxa Puxada de cor Aqui é o olho mais especial Como é o meu O meu olho E logo Calma É o mesmo Mas ali uma coisa Que você comeu frito Lá É mesmo Cozido Alô É isso Estão irmãos Deus seja louvado Por tudo Pela humildade De Ele Toda honra E toda glória Ele é Deus Que é mesmo Muito bom Quero convidar O pastor Nós está Fazendo Uma salvação Para se querer ajudar Em ferro no ferro Depois também O pastor Marcos Chegou Está em desenvolvimento Antes Que também Nós também Dá uma salvação Que É tudo muito rápido Mas É Esse momento Especial Que nós estamos aqui Com propósito Louvados E adorados Senhor Amém Amém Louvado Senhor Deus Que é o nosso Amém Eu não conheço O pastor Eu não conheço O pastor É apenas duas temporadas Dois anos Mas estamos surpreendidos Fazer paz Um pouco do reino E Uma coisa Que me chamou É a visão O pastor Não mais Nem visão De dinheiro Não 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 Procura Isso É muito Muito Rápido Hoje Isso É Isso A tarifa Esse nome da igreja Jamais É 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 Um Se Encontra Eu No No Campeonato Eu Diz É Domingo Passado Aqui Houve uma Constituição De nada Eu Andrei Aqui Para lá Para o Público E a Nossa Carlinha Eu Não sabia Nem Nem Ele É O Carlinha Nossa Deu Pifolo Lá No Parque Verde Podia ter ido No café Mas Na carreira Não sabia Mas Eu sabia Então Tá lá Na volta Ele não Vai lá Voltou A carreira Para a gente Tinha Fique Três Pessoas Para A carreira Aí Estava lá A carreira Mas Nada Que é isso A carreira Pifolo Não tinha Ninguém Que pudesse Acorrer Ele Já trouxe A chave Já Deu até Mecânico O outro Dia A carreira Estava boa A forma Que Deus Usa Na Cidade Na Unidade É um Díter Mas Ele não é Dito Porque Impõe Porque Ele determina Ele é Dito Porque Ele Faz Eu gostaria Deixar Um Versículo Que está Lá No Salvo De Moisés O Versículo Doze Diz Ensina-nos A contar A nossa Digital Mandeira Que alcancemos O Coração Ele Viva 120 Ano Três Períodos Distintos Um No palácio O outro Onde Onde Na jornada 40 40 Em cada um Deles Ele aprendeu algo Diferente O Seito A Sua Caminhada Longa Que ainda Mais Continua É Aprendido E Transmitido Conhecimento Ensinamento Não Só Uma Palavra Mas Um Instinto Difícil Para mim Isso foi uma diferença E uma bênção Na minha vida E a minha família Deus abençoe De uma forma toda especial Nós tivemos Trabalho hoje Lá na Nossa Congregação Mas Para mim É um Aconhecimento Eu digo Não fecha E Não Porque Para mim É um Muito Especial Que o Senhor Conhece Dando A direção Necessária Para A 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 Amém, pastor? Vamos seguir ele, pastor, virar tanto de Deus a salvação. Amém, pastor. Amém, Senhor, a todos. Amém. É, pastor, dez anos, né? De face que a gente se conheceu. Eu lembro que eu estava confeccionando aquele culto para a antiga igreja, Amai, França, Bordônia. E o pastor João começou a me ajudar lá em Xaupu e me contou a história de Angola, a história do missionário Miguel. Incendiou meu coração. Eu abracei aquela missão. E pude ver o pastor João, um amigo de Deus, um missionário fiel. Isso é muito importante, né? Deus seja louvado pela vida dele, pela obra missionária, a qual tem alcançado muitas crianças. Um país, Angola, um país rico, muito diamante, muito petróleo, mas, ao mesmo tempo, um país pobre. E quem sofre são as crianças. Que Deus seja louvado. Estive lá duas vezes. Este ano irei, né? Contribuí com o meu trabalho e com aquilo que eu puder, né? Então, pra mim, é uma grande honra poder participar dessa obra missionária. Deus seja louvado. Nós chegamos atrasados porque hoje tínhamos oração na rendela, né? E o nosso compromisso com aquela obra é muito importante. Nós sabemos a hora que o Senhor Jesus virá. Estamos vivendo um tempo profético, né? Os sinais são iminentes. A natureza respira a volta de Jesus. Abra o seu coração para a obra do Senhor. Porque ela tem o refrigério e o refúgio para todos nós. Eu quero deixar dois versículos aqui da palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, somente. Diz assim, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Deus seja louvado. Que Deus possa prolongar os seus anos e que possam ter misericórdia de mim, né? Estar lá partilhando alguns momentos na obra do Senhor, na obra missionária e nos ajudando na caminhada. A caminhada não é fácil, mas é gratificante porque servir ao Senhor é um grande privilégio. E fazer parte da sua obra é algo incomparável porque é uma riqueza que compara a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Pode bem, vamos orar. agradecer a Deus por este dia que é um dia de festa, um dia de glorificação, no nome do Senhor, a um servo que nos dá o exemplo da obra e de uma conduta fiel ao Senhor. Maravilhoso e soberano Deus. estamos aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por mais um ano de vida na vida deste missionário fiel a qual o Senhor tem exercido o seu papel com fidelidade, não olhando para as dificuldades, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o teu nome, nós te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todo mundo. Deus, seja amigo dos teus filhos. Cristo, eu só me tomo nessa é a resposta para você. Olha, Deus sempre ouve com seus filhos. Mães e filhos. Pede a Deus para ser amigo dos seus filhos. De coração, de fundo de coração, porque Ele faz o amor dele. Não faz. Entenderam? Troca a posse. Chamei a galera que me ajudou para nós cantarmos, está bem? Eu também. Glória a Deus. Salve o corpo de Deus com o nosso Senhor. Amém. Amém. É realmente, como já foi dito, eu quero ter tido de muita alegria no dia como de hoje. Estávamos reunidos, com o meu orar a essa data. Eu me lembro como se fosse hoje, acredito que vai ser uma data que eu nunca vou esquecer. Dia 7 de dezembro de 2017, às 7 horas da manhã, quando decidi ir lá no Brasil, quando o Senhor fechou todas as portas e só sobrou para mim em Portugal, eu disse, vou voltar para Portugal. Entrei em contato com a irmã Rosa, com o Anderley, que já aqui estava. E eu achava que era apenas mais uma viagem qualquer. Mas naquele dia, o Senhor já estava preparando um caminho, uma família, trilhando um ministério, uma nova história e um novo mundo. a primeira das pessoas que encontrei no aeroporto no dia 7 de dezembro de 2017 foi a irmã Rosa e o pastor João. Estavam ali como qualquer outro que ele vai buscar às 7 horas da manhã, à espera de alguém. Naquela mesma dia, era uma quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, a irmã Rosa já disse, hoje tem curto, vamos, vamos. Na quinta-feira à noite, eu entrei para aquelas portas a primeira vez, e era cartaz do projeto de Angola, da entrada aqui, para tudo comprelado, era cartaz do projeto de Angola. Como diz o pastor Wagner, foi amor a primeira vez. Eu me apaixonei de primeira quando eu entrei dentro de uma igreja que almeja ganhar o mundo, e que não almeja encher os bolsos, arrancar da ovelha a lã e a gordura, e só fazer para si. Uma igreja missionária, eu aprendi uma frase aqui, não existe igreja tão pequena que não possa fazer missão. Nunca, sempre uma igreja pode fazer missão. E quando eu cheguei nesse dia, que eu vi essa igreja cheia de exemplares, com a imagem deles, naquele dia, o Espírito Santo disse para o meu coração, está aí o lugar que você queria, está aí o local que você, um dia, desejou encontrar, o Espírito testificou com o meu Espírito. Você está em casa, e eu entrego a você essa família. Desde então, me senti muito acolhido pela irmã Sandra, pela pastor João, pela família da irmã Rosa, já nos conhecemos no Brasil, mas pouco, vencemos a conhecer mais e melhor aqui. Cheguei na quinta-feira, descansei na sexta, fui trabalhar num sábado. Fui trabalhar num sábado. Assim que eu cheguei na empresa, já me perguntaram de quem é você, de onde vem, para onde vai, e eu disse de onde eu vim, para onde vou, e na quinta-feira estive no fogueteiro, e lá, com anos que eu falava o nome, eles disseram, você esteve no fogueteiro, então você esteve na igreja do pastor João, eu sim. Quando foi na segunda, eu estava em outra obra, eu disse, era na quinta-feira, antes eu abri a boca no João, sim. Fui para outro bairro, você conhece o João? Sim, o João. e eu vou descobrir, com menos de 15 dias, eu vou descobrir um homem mais conhecido que político. Conhecido e respeitado por crente e não crente. É um homem que, por cada esquina dessa Zona Sul que eu passei, é citado com muito respeito, muita reverência, é um homem de caráter que lhe deu muito a cara. É um homem que, a sua família, é toda respeitada por toda essa Zona Sul, quem conhece a família Souza, sabe, o tanto que cada gerro, Nora, Neto, abraçam a família e somam esse mistério maravilhoso. Eu quero dizer que, esta noite, irmã Sandra, pastor João, para mim, é um orgulho, é um prazer. Eu tenho vocês como meus pais na fé. Eu amo muito vocês. E no silêncio de vocês, eu já aprendi muita coisa. Quase todos os meses, eu vou na casa deles levar o relatório de como está a obra lá no Piano Novo. Já teve vezes que eu falo assim, esse mês eu vou lá, mas eu vou falar bastante. Quando eu chego lá, eu olho para a cara dos dois e o Espírito Santo fala assim, coitado de vocês, você não posso sopor nada, olha para os dois. Você não posso nada ainda, eu não acende. Você não sabe nem o que é sofrer pela minha obra. Você não faz entender o que é acontecer pelo meu nome. Toda vez que eu pensava em falar, eu saia de lá. só com o silêncio dos dois, eu ficava constrangido e toda vez que eu chegava lá, o Pastor João estava dizendo, louvado seja o homem do Senhor Jesus. Então, para mim, é um prazer, um privilégio fazer parte do Ministério Amai e principalmente daquele projeto mencionado na Angola, a qual eu aprendi a amar muito, muito mesmo. Espero, em nome de Jesus, além desse ano, ter muitas outras oportunidades. eu saia de estar deixando aqui um versículo para a meditação do Pastor João, que é o mesmo versículo que eu falei para ele há um ano atrás. E este ano, eu tentei escolher outro, mas de novo, a palavra, o Espírito me conduziu até aqui. Salmos 37, verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ainda que caia, ainda que este homem caia, ele não vai ficar jogado, prostrado, caído, abatido, pois o Senhor o sustém com as suas mãos fortes. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência me diga o pau. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, concedente que os irmãos coloquem os pés para estarmos fazendo oração por Ele, pela família dEle. E que o Senhor, num dia como o de hoje, venha levantar nesta igreja muitos pastores, muitos homens e mulheres como essa família que tem uma oração ardente e desejosa pela obra do Senhor e deseja ver o Seu reino crescer e expandir. Senhor, nós louvamos, cronificamos, exaltamos, e desejamos o Teu nome neste momento. Ô Senhor, o Senhor é Deus de som e conhece meu coração e sabe o quanto que eu estou com frio na barriga e nervoso. Por estar, Senhor, tem a oportunidade de participar, Senhor, neste momento festivo. Porque nós sabemos que a festa na terra também afeta no céu neste momento, Senhor. Nós sabemos, Senhor, dos Seus anjos que estão se reússigando e alegando nesta data especial. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de participar deste momento único, deste homem a qual o Senhor escolheu desde o ventre da mãe dele. Obrigado, Senhor, pelos momentos de lutas e difíceis que não fossem para a morte dele, mas foi apenas, Senhor, para o apadurecimento da vida dele. Obrigado, Senhor, pelas noites de lutas que ele passou, obrigado pelos momentos que ele passou abatido, mas o Senhor, em nenhum momento, deixou postrado. O Senhor nos segurou com os mãos fortes. Ô Senhor, ela só testemunha de que em apenas cinco anos eu vi tantas coisas, Senhor, e esse homem e essa família resistiu firme de pé. E a última palavra que saia da boca deles é louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder dizer o meu pastor, este homem é o meu pastor. Obrigado, Senhor, por ter levantado ele. Obrigado por nós repõe o Senhor neste passo. A glória de Deus está cuidando, Pai. Ó Pai, nessa noite, Senhor, eu quero dizer que a gente de pé, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor é Deus que venha ao Senhor, não só nele, mas quando ele traz um grande homem e existe uma grande mulher, existe, Senhor, os filhos, os negros que são, Senhor, fundamentais nessa hora maravilhosa. Que essa noite em nome de Jesus eu quero te pedir uma bênção toda especial em favor da vida do pastor João, da irmã Sandra e toda a sua casa. Que o Senhor, venha, Senhor, revestir eles, ó Pai, dos pés, das plantas dos pés ao filho de cabelo da cabeça. Para que eles venham, Senhor, caminhar mais algumas levas conosco. Para que eles venham continuar nos ensinando com palavras e na maioria das vezes no silêncio, ó Pai. Para que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer eles fisicamente, espiritualmente e que eles venham continuar sendo a referência para toda essa geração. em nome de Jesus e o Senhor se diz Amém! Glorificado seja o nome do Senhor em nome da igreja Amai, de Pinhão Louro, em nome da igreja Amai, depois que eu vou me envelhar o dourado do pastor Joés que aceitou as vezes não chegando a isso para lá fora. Não tem como trocar mais, né? Já aqui estamos, gostaria de dar ao Senhor muita coisa, não, mas para comandar o eterno caminho para o homem. Amém? me desejar ao Senhor a noite que eles começaram. Amém! Nós vamos cantar e você pode nos ajudar, tá bem? Só uma grande gente aqui, né? Ah, era melhor eu fui trabalhar, não quero, 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 não quero. Não, não quero, não quero, não quero. Tá bem, vamos lá então? Cuxei, personnel. Negra, olha pra ali. Linha mensagem. Música Mesmo sem vencer Mas se derrama sobre mim Teu amor não falha Música 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 Tá tudo embaladinho, se quiser comer agora, pode levar pra casa. Mas quem agora? Cadê o teste? Hein? Cadê o teste? O teste? Não tem nem o teste. Aí, viu, agora? Não. Não? Mas você sentiu? Não. Ok, é o teste que eu não sei, tá vendo? Vamos lá, Raquel. Pai, querido, deixe-me as suas mãos pra cá, por favor. Pai, querido, pelo nosso Senhor, é um motivo de julho, Senhor. A Tua palavra diz que devemos nos alegrar com o que se alega, meu Deus. E temos muitos motivos para nos alegrar com a família, Pai. É uma família que fosse unida não pelo homem, mas por Ti, Senhor. Apesar da diversidade, dos desafios gigantes, dos temporais, o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido bondoso. O Senhor tem sido aquele que cuida. E quando eles não podem andar, o Senhor coloca nos braços e nos leva, Pai. Por isso, eu quero Te louvar pela vida do patriarca, da família, do pastor João, da patriarca, da irmã, da irmã, da esposa, do santo, Senhor. Essa família, Senhor Que tem os frutos Conforme o salmista diz, Senhor Filhos dos filhos, Senhor E pais na família Pai, eles têm usado, Senhor As suas filhas como de fato Flechas nas mãos de um valente O teu servo tem sido valente, Pai Tendo cada família Tem lançado a ilhação ao alvo, Pai Que cada uma dessas flechas Que são os seus filhos Que são os seus netos Vêm alcançar o alvo Que é Cristo, Senhor E vão continuar produzindo frutos E te alegras, meu Deus Ajuda o teu servo, Pai Neste momento e ajuda ele A cumprir a missão Que tu tem que morrer na mão dele Acrescenta-lhes anos de vida, Pai Para que a tua glória se manifeste Dia por dia na vida dele, Senhor Dá saúde, dá harmonia, Senhor Sim, e prosperidade Filhos também, Pai Porque precisamos de cuidados materiais Senhor, ajuda esta família A cumprir a tua missão, Pai E que no ano que vem Se o Senhor não tiver vindo Nos buscar o arrebatamento Que estejam novamente reunidos aqui Para celebrarmos, Senhor Esta festa, esta data Em nome de Jesus Em nome de Jesus O desejo ensinado, muitos anos eu gritar A sua vida de festa, revelar a nossa salva A nossa salva, a nossa salva, a nossa salva A nossa salva, a nossa salva Os nossos agradecimentos, a todos vocês Os nossos irmãos que têm colaborado Pela Rosa, mas a Bruna, a Bruna, que também se esforçaram Nossos irmãos, também Um agradecimento ao irmão de Lúcia, que também nos deu o apoio E a todos os irmãos que compareceram E agora, sabe o que? Pode ficar bem Mas antes de você sair Por favor, por favor Me dê um abraço, é bom? Por favor, por favor Me dê um abraço E aí Me dê um abraço E aí